O portão tá com aqueles cantinhos enferrujados? A Adere te ajuda a fazer o lixamento perfeito, com qualidade e eficiência, usando a lixa ferro certa para o seu trabalho. Vamos lá? A lixa ferro da Adere foi desenvolvida com grãos abrasivos de óxido de alumínio e é indicada para lixamento de materiais ferrosos em geral, como em portões, janelas e chapas de fogão a lenha. Pode ser usada para pintura, repintura e também na remoção de pontos de ferrugem, para recuperar e renovar a superfície desses objetos de ferro. A lixa ferro Adere tem 10 tamanhos de grãos disponíveis. Lembre-se, quanto menor o número da lixa, maior o tamanho do grão e mais agressiva será a sua aplicação. Se for um processo de repintura, para remoção da tinta antiga ou de pontos de ferrugem, escolha os grãos mais grossos. Para nivelamento e acabamento, prefira os grãos médios e mais finos. Ah, não esqueça de colocar o seu equipamento de proteção individual, um EPI, luvas, óculos e máscara. Agora vamos ver a lixa ferro Adere em ação. Você pode aplicar a lixa ferro no lixamento manual ou usar um equipamento como a famosa lixadeira Treme Treme para áreas planas. Pressione a lixa contra a superfície e faça movimentos com pressão moderada. Verifique se toda a área a ser pintada está uniforme e pronta para receber o zarcão ou tinta. Se a superfície ainda apresentar pequenas imperfeições, faça os ajustes usando lixas com grãos mais finos. Pronto! Agora basta continuar o trabalho de pintura para deixar a fachada da sua casa novinha em folha. Agora que você já conhece mais sobre a lixa ferro Adere, confira toda a nossa linha de abrasivos. Acesse o nosso site e siga a Adere nas redes sociais. Adere. Colou, tá colado. Acesse o nosso site e siga a Adere.